Hoje é dia de receber os professores do Complexo Educacional Santa Cecília para um novo ano letivo. O evento conta com a participação da alta direção da universidade e a repórter Patrícia Nunes tem os detalhes. Olá Patrícia, boa noite. Olá, boa noite, Lineu. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. Nós estamos ao vivo, direto do Bloco E, aqui no quarto andar de um dos prédios da Universidade Santa Cecília. Esse dia de festa, que é a abertura do primeiro semestre letivo de 2019, está recepcionando aí os professores, diretores, todo o corpo docente do Complexo Educacional Santa Cecília, que está sendo recebido aqui nesta noite pela alta direção da universidade. Eu tenho agora o prazer de falar com o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira. Boa noite. É uma tradição muito grande poder recepcionar a todos aqui dessas boas-vindas para o ano que vai começar agora de fato. Com certeza. Boa noite, Lineu. Boa noite a todos os telespectadores. É uma noite especial. É como se nós estivéssemos abrindo uns semestres com essa animação, com essa alegria de todos. E um tapete vermelho aos nossos mestres, já que teremos muitos desafios, mas ao mesmo tempo são gratificantes, são muito importantes a serem alcançados e essa é uma das razões do encontro desse semestre, desse início de ano letivo. É nós passarmos uma mensagem à alta direção e ao mesmo tempo ouvirmos os professores em tudo aquilo que estivermos fazendo a partir desse ano. São cerca de 17 mil alunos a partir da educação infantil até pós-graduação. Para isso tem que ter um complexo, um campus totalmente preparado. Vamos falar um pouquinho então das ampliações agora para este ano? Verdade. O campus está preparado, modernizado e acima de tudo sempre atualizado com as exigências de acessibilidade, no exemplo, ao mesmo tempo também as nossas dependências, novos laboratórios, novas salas especiais, tudo visando o conforto e acima de tudo a condição do aluno de desempenhar bem a sua atividade dentro ou fora da sala de aula. Muito obrigada por participar conosco aqui ao vivo. Eu aproveito agora para entrevistar também a presidente da Universidade Santa Cecília, porque é uma noite de festas, todo mundo querendo a atenção deles, são super requisitados, são super carinhosos com todos os funcionários, eu sou a prova viva disso, sou uma das pessoas que destaca sempre isso, que tem oportunidade. Agora eu vou falar com Lúcia Teixeira, nessa noite festiva, já tradicional, que vocês sempre fazem, sempre dão a oportunidade de todo mundo ouvir um pouquinho de vocês, dessa atenção que vocês dão, só que eu quero falar também de uma novidade, que é o seu livro, que será lançado agora em março, como é que está a expectativa, o coração? Ah, então, antes de mais nada, boa noite, uma noite de festa, a noite em que estamos recebendo os professores de todas as áreas, desde a educação infantil até o mestrado, comemorando muitas conquistas, a colocação de todos os nossos cursos muito bem requisitados, não apenas em termos de avaliações do MEC, avaliações do mercado de trabalho, colocado pela revista Valor Econômico, também entre as melhores do país, além de diversas outras avaliações, RUP, Folha de São Paulo, enfim, temos a comemorar em todas as áreas do complexo, a TV também, fazendo seus 22 anos, enfim, comemorar essa possibilidade de muito trabalho, de evolução, constante inovação e investimento, não é? E nesse sentido, aproveito para convidar todos, dia 26 de março, aqui no auditório, mais um livro, o 11º Caminho para Ver Estrelas, voltado para adolescentes, para as angústias dessa idade e também as maravilhas de ser adolescente e as possibilidades que nós temos para pais e educadores, podemos orientar tantos nossos jovens. E parabéns, um ótimo ano e contem sempre com a Unisanto e o Complexo Santa Cecília. Muito obrigada, igualmente, um ótimo ano para você, para todos que estão aqui, porque realmente a Mara está muito especial. Muito obrigada. Bom, agora eu vou falar com a reitora da Universidade de Santa Cecília, Silvia Teixeira, que estava aqui aguardando comigo para a gente entrar ao vivo. Vamos falar sobre as boas-vindas? Ah, é grandioso estar aqui numa instituição, aonde o desafio e o entusiasmo vem à nossa mente, porque são 57 anos de existência, aonde reunimos professores, alunos, funcionários, e esses votos de boas-vindas, que na verdade acontecem hoje e se prolongam até a próxima semana. Significa, mais uma vez, referendar o compromisso com uma qualidade de ensino, ter essa instituição no grupo de excelência das universidades brasileiras, onde apenas pouco menos de 10% das instituições universitárias estão contempladas nesse bloco. Então, significa o valor do professor, a presença dele em sala de aula, esse engajamento do ensino, da pesquisa, dos serviços da comunidade, na busca de um profissional cada vez mais compromissado com toda a sua carreira, né? É verdade. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E também da pré-escola pós-graduação, que haja hoje muita alegria, muita festa e muita comemoração por vir. Parabéns. Parabéns a todos. Muito obrigada por sua entrevista. Voltamos aos estúdios. É com você, Irineu. Obrigado, Patrícia. O número de moradores de rua aumenta nas cidades da Baixada Santista durante o verão, época em que o clima torna-se um aliado para essas pessoas que dormem, se alimentam e chegam a passar meses nas calçadas. Mas você sabia que em Santos existe um serviço voltado à população em situação de rua que oferece um verdadeiro recomeço? Veja na reportagem de Fabiano Roma. Dormindo nos bancos, na sombra dos coqueiros, espalhados pelos jardins, não há como não notar a presença cada vez maior de pessoas em situação de rua. Ao se deparar com cenas como essas, algumas pessoas ficam sensibilizadas. Algumas se revoltam. Acho um absurdo que devia a autoridade, as autoridades, fazer alguma coisa por eles. Porque eles ficam aqui um monte comendo pão velho, tomando pinga, bebendo, uma coisa horrorosa. Fico muito triste. Não vou falar que são os governantes. Não acredito. Os governantes têm uma parte? Tem. Mas eles também. Alguma coisa está errada, né? Com a droga, eles querem usar droga e não querem trabalhar. Pode perguntar, que eu vejo, eu escuto, perguntar se querem trabalhar ou tem problema na coluna. Né? Então... A primeira coisa é entender que cada morador de rua é um cidadão como todos os outros cidadãos da cidade. Se ele chegou a essa situação, ele chegou por uma série de razões que não é simplesmente por vontade própria. O que parece que falta são políticas públicas capazes também de acolher, de orientar, de poder colocar essas pessoas em condições de reintegração e dar a elas oportunidades que não estão sendo geradas nesse país nesse momento. O último levantamento realizado em 2014 aponta que 750 pessoas vivem em situação de rua em Santos. Com a temporada de verão, o número aumenta. Mas não há estatística. O secretário de desenvolvimento social, Carlos Mota, explica que equipes fazem a abordagem social 24 horas por dia, convidando os moradores de rua a buscar atendimento. Quando eu falo que a abordagem é qualificada, ela envolve o aspecto de convencimento. Seja para a questão da identificação da pessoa para o auxílio em algum momento de fragilidade ou mesmo entender a história de vida da pessoa, encaminhar ela para a sua cidade de origem ou dar um encaminhamento qualitativo aqui na nossa cidade. Obviamente isso tudo se faz através de vínculo, né? A legislação proíbe de forma clara a retirada, a força de qualquer pessoa. Isso ninguém pode fazer no território nacional. Isso não é na cidade de Santos, é no Brasil inteiro. O secretário diz ainda que os equipamentos municipais têm capacidade para atender e acolher todas essas pessoas. Nós temos o C. Abrigo, o C. Acolhe, temos uma parceira que é o Albergue Noturno e temos também recentemente a Casa das Anas, especificamente para acolhimento para mulheres. Temos alimentação desde refeição, desde lanche seco, temos parcerias com outras unidades que também fazem, inclusive o programa Bom Prato, enfim, temos diversas formas de tanto acolher, fazer um atendimento qualificado dessas pessoas para entender a história de vida. O Centro Pop funciona na rua Amador Bueno, no bairro do Paquetá. A terapeuta-chefe nos explica que o equipamento é a porta de entrada do sistema. O Centro Pop hoje tem capacidade para atendimento a 20 pessoas pela manhã e 20 pessoas no período da tarde, de demanda espontânea. Outras pessoas também vêm ao Centro Pop encaminhadas pela equipe de abordagem social. E elas podem fazer higienização, tomar banho, fazem um lanche. Então hoje nós temos um refeitório para o lanche da manhã e da tarde, onde eles também podem passar o período da manhã ou o período da tarde, tem a disponibilidade de alguns jogos. Eles podem fazer um convívio aqui dentro do serviço hoje. São feitos todos os encaminhamentos para as questões de saúde, educação, enfim, a pessoa começa a ser acompanhada. Outro serviço que a gente faz também é o recâmbio. Então quando a pessoa quer voltar para a sua cidade de origem, ele passa por um atendimento técnico. E se a gente confirmar que ele tem um vínculo em outro município, o município de Santos, a gente consegue comprar essa passagem para ele retornar à sua cidade de origem. Ricardo tem 50 anos. Ele teve problemas com o alcoolismo e acabou perdendo a família e a casa. Há cerca de um ano, entrou no sistema. Hoje vive em um abrigo da prefeitura. Diz que está feliz e reconstruindo a vida. Estava trabalhando e devido a alguns problemas que eu tive em casa, eu acabei entrando no alcoolismo. Aí perdi o emprego, saí de casa. E na primeira noite que eu ia ficar na rua, um amigo me aconselhou a ligar para pedir apoio na assistência social. Então, eu estou desde, vai fazer um ano agora em março, que eu estou nessa situação, nove meses, graças a Deus, sem bebê. E sempre tive o apoio de todo mundo da assistência social. Inclusive, eu estou me preparando para o concurso, e eu estou lá no Seabrigo, onde estou tendo aula toda noite com o operador social, para me preparar para passar nesse concurso e recomeçar a minha vida. E eu penso que eu vou entrar lá e eu vou recomeçar a minha vida de onde ela parou. E da Prodezer é só seguir em frente e continuar a minha vida, e cada vez melhor. A Prefeitura abriu hoje as inscrições para o novo concurso público para o preenchimento de 54 vagas em 5 cargos. São 46 vagas para médicos em diversas especialidades, 3 vagas para técnico de informática, 2 para médico veterinário, 2 para auxiliar veterinário, e 1 vaga para meteorologista. Os salários podem chegar a R$ 7.800. As inscrições ficam abertas até 27 de fevereiro. Você pode ver mais informações sobre o concurso no santaportal.com.br. Consciência ambiental. A Prefeitura de Santos entrega amanhã uma grande lixeira em forma de peixe que vai ser usada para descarte de resíduos recicláveis. Ela vai ficar na areia da praia em frente à Rua da Paz, no Boqueirão. Ao lado, a Secretaria de Meio Ambiente, a Semã, vai manter tenda e monitores para orientar os banhistas. A Prefeitura vai fazer um concurso para escolher o nome do peixe. As regras vão ser postadas no Facebook oficial da Prefeitura de Santos neste domingo às 11 da manhã e o público pode sugerir nomes até às 11 horas de segunda-feira. O início do ano letivo nas escolas de Brumadinho, em Minas Gerais, foi suspenso por causa do acidente com a barragem. A rede municipal da cidade atende a 6 mil estudantes. A tragédia já matou 110 pessoas. Veja no Brasil em um minuto. Além do acesso prejudicado, há centenas de alunos e também professores que foram afetados pelo acidente com a perda de parentes. Ainda não há previsão de quando as escolas devem começar a receber os estudantes. O presidente Jair Bolsonaro continua internado no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele se recupera da cirurgia a que foi submetido na última segunda-feira para a retirada da bolsa de colostomia, que usava desde que sofreu o ataque à faca em setembro do ano passado. Bolsonaro já reassumiu suas funções como presidente da república. A edição desta semana da revista Época traz na capa reportagem especial que acusa a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, de ter retirado a Índia Cajutiti Lulu Kamayurá, de 20 anos, irregularmente de sua aldeia, quando a garota era uma criança de 6 anos. A ministra que se refere à garota como filha nega as acusações. O Projeto Guri está com inscrições abertas na região. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes de São Vicente. O Projeto Guri abriu mais de 350 vagas para toda a região da Baixada e também Vale do Ribeira. Aqui para São Vicente são mais de 20 vagas. A gente vai conversar com o secretário Fábio Lopes, que estava contando para a gente o quanto você gosta desse projeto, né, secretário? Quantas vagas são? Como é que funciona? Nós temos abertas em São Vicente 26 vagas para quatro tipos de música, de curso de música. Iniciação musical, canto e coral, viola e violino. E é um projeto fantástico, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, que dá a possibilidade de crianças e de jovens terem um contato com a música. Então, a idade mínima para a iniciação musical é a partir dos seis anos. E nós temos a idade máxima de 18 anos. Então, é um projeto muito importante, um projeto que já rendeu vários frutos para a cidade. As inscrições estão abertas desde essa segunda-feira, dia 28, até o próximo dia 22 de fevereiro. E são feitas aqui na Secretaria Municipal de Cultura, na Tenente Durvaldo Amaral, número 72. Então, para se inscrever, como é que faz? Basta comparecer aqui, trazendo um comprovante de ser de nome de nascimento ou RG. Os menores têm que vir acompanhados dos pais. Trazer também um comprovante de residência para consulta e trazer um comprovante de frequência na escola ou de matrícula na escola. É muito importante essa ligação que a cultura faz com a educação. Então, é importante que a criança tenha acesso à música, mas é mais importante que ela também esteja matriculada no sistema de ensino. Muito bom. Secretário, só repete aí o endereço para o pessoal. Rua Tenente Durvaldo Amaral, número 72, aqui no Catiapuã. Pertinho da linha amarela, né? Pertinho da linha amarela, bem próximo ao centro da cidade, VLT, transporte público, de fácil acesso. Ok. Secretário, muito obrigado pela tua participação. Agora, eu quero chamar a sua atenção para esse barulho que você deve ter ouvido durante toda a entrevista aqui com o secretário. Quem está tocando, quem está fazendo esse som, está aqui, ó. É o Ariel, que é músico, que aprendeu percussão e hoje ganha a vida com uma banda. Não é isso, Ariel? Você saiu do Projeto Guri? Saí do Projeto Guri com 17 anos. Eu dei início aos 12. Então, eu fiquei todo esse tempo durante o Projeto Guri. Daí, eu parti para alguns outros lugares para aprimorar a parte de bateria, percussão. Conheci muitos outros músicos, passei por algumas bandas. Hoje, eu estou aí com cinco projetos de bandas e hoje eu dou aula de bateria e percussão. Tanto em casa, quanto em uma escola de música em Santos. O Projeto Guri, então, dá para a gente dizer que transformou a tua vida. Sim, foi o primeiro lugar que eu dei início, assim, posso dizer que foi o primeiro lugar que eu dei início na música. Que me deu vontade, porque até que era em grupo, então fica muito melhor, muito mais divertido do que você aprender sozinho. Aí, dali, eu peguei e falei, não, vou continuar, eu gostei. E aí, estou aí até hoje, com 22 anos na música, formado em licenciatura em música e dando aula. Não para. Não para, tem que ser o tempo todo. Coisa boa, Ariel. Obrigado, você é um belo exemplo. Fica aí o exemplo do Ariel para você, que ficou interessado no Projeto Guri. E eu vou pedir para terminar, faz um barulho para a gente aí, Ariel. A Alemanha celebrou hoje os 74 anos da libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Esse é um dos temas do Giro pelo Mundo. O presidente do parlamento alemão, Wolfgang Schäuble, lembrou a dignidade profanada de milhões de vítimas do nazismo e também criticou todos os que resistem à conservação da memória histórica. Schäuble ressaltou a importância de se lembrar sempre da tragédia para que ela não se repita. Apenas no complexo de Auschwitz, que englobava diversos campos de concentração e extermínio, morreram um milhão e meio de pessoas. Entre elas estavam judeus, ciganos e prisioneiros de guerras soviéticos. O ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Jeremy Hunt, não descartou nesta quinta o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como Brecht. Segundo ele, o adiamento permitiria que fossem votadas as leis necessárias para a sua aplicação, caso um acordo seja aprovado. A data prevista para o Brecht é 29 de março. Os Estados Unidos vão romper o histórico pacto nuclear com a Rússia relativo a mísseis nucleares de alcance intermediário. Fontes de Washington informaram que as últimas tentativas de diálogo com Moscou fracassaram e que, por isso, não vão mais respeitar o acordo. Vamos falar de futebol. Bom, o Santos joga, neste momento, contra o Bragantino em Bragança Paulista. A partida, que está no primeiro tempo, segue 1x0 para o Peixe, gol de Carlos Sanches. Ontem, Corinthians e Palmeiras entraram em campo. Um ganhou e outro perdeu. Jogando em casa, o Corinthians foi surpreendido pelo RB Brasil. Dois gols de cabeça deram a vitória à equipe de Campinas. Já em Barueri, o Palmeiras bateu o Oeste. 1x0, gol de Felipe Pires. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Corinthians em casa. O clássico será disputado no sábado, às 5 da tarde. E logo mais 9 da noite, o São Paulo entra em campo. No Pacaembu, o tricolor paulista encara o Guarani. Já pela série A2, portuguesa Santista e portuguesa de Desportos empataram ontem em Urico Mursa. A partida foi transmitida ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. O clássico lusitano foi uma partida digna da tradição das duas equipes. No primeiro tempo, a Santista amassou a de Desportos. Vai bater para o gol direto. Pega o goleiro, largou, olha o rebote. Para fora. Mas nada da rede balançar. Boré levantou, bola pira com a cabeçada. Para fora pela liga de fundo. Na segunda etapa, o time da capital teve mais espaços e aproveitou. Gerlei marcou esse belo gol. Olha que bola. Para cá, para lá. Pode sair o gol. A abriosa foi para cima e chegou ao empate na base da pressão. Rodriguinho. Rebote da Santista. Pega em outro. Outra vez a pressão com a Boré. A abatida. Opa. A abatida. A abatida. O jogo ficou aberto. Bonito de se assistir. A lusa do Canindé acertou esse contra-ataque de Almanac. 2 a 1. Aí vem o contra-golpe. Gol. A portuguesa Santista colocou o coração na ponta da chuteira e foi para cima. Sobrou garra. Faltou técnica. Lionel com o próprio Tufa pé direito. A abatida, quem sabe agora? Pé direito. Eu não acredito. Guido Bortolomazzo. Me dê um beliscão, Guido, por favor. Mas no final, todo o esforço da abriosa foi recompensado. Nesse lance envolvendo o Rodriguinho e o zagueiro da portuguesa, o juiz marcou o pênalti. Levantou a cabeçada. Pênalti. Pênalti. Penalidade máxima e indiscutível. Carlos Alberto bateu forte e não perdoou. A batida. Eu fiquei muito orgulhoso deles, porque não se buscou o resultado de forma atabalhoada, com pressa. E existe a pressão para isso, né? Mas foi um time que sabia que podia, encontrou as dificuldades, o desgaste e teve clareza para fazer com que as coisas acontecessem. Tem possibilidades inúmeras mesmo para virar o jogo. Então, eu não tenho lamentação. Coisas boas vão acontecer, porque é uma equipe capaz disso. Com o empate, a portuguesa Santista chegou aos sete pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Paulista da Série A2. O próximo compromisso da abriosa é contra o penapolense domingo, às 10 da manhã, em Penápolis. 3.447 pessoas compareceram ao Clássico Lusitano, que teve renda pouco superior a R$ 50 mil. O Caderno Regional de hoje termina aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.